Nós estamos agora na Delegacia de Polícia, aqui na sede da 4ª Companhia, conversando com o Major Daniel Nispaulo. Major Daniel Nispaulo, que vai repassar para a gente e para os nossos internautas os últimos acontecimentos que ocorreram aqui em Pentecoste. Esse cidadão foi socorrido, passava bem até então, foi trazido aqui para o hospital, conversando com os policiais, aparentemente sem nenhum risco de vida, mas, para nossa surpresa, eu já chegando aqui no expediente pela manhã, fiquei sabendo do óbito, parece que não foi conduzido para o socorro de urgência em Fortaleza, o médico fez o que tinha que ser feito aqui, mas a situação se agravou e ele chegou ao óbito. E já tivemos no decorrer da semana também aquele crime passional, onde um indivíduo efetuou três disparos, desses três disparos, um disparo acertou a sua esposa, a gente ainda não conseguiu, já foi identificado, já foi repassado para a Polícia Civil, e a gente está aguardando que se encaminhe um processo, inclusive já responde até um processo de 121 anteriormente aqui na cidade. e tivemos, no decorrer da semana, uma fuga de presos que aconteceu em decorrência da nossa única viatura estar, na semana passada aqui, trabalhando aqui, só uma viatura, porque a outra estava quebrada para Fortaleza, e essa única viatura fez o flagrante dos indivíduos que assaltaram a farmácia ali do Dr. João. Os indivíduos fizeram o assalto, estava com um revólver e uma faca, foram presos em flagrante, e o flagrante teve que ser lavrado lá na cidade de Crateus, que dista 350 quilômetros de Pentecoste. Mas eu só interrompendo o senhor aqui, quer dizer que um flagrante feito aqui em Pentecoste, ocorreu em Pentecoste, tem que ser feito em Crateus? Na verdade, existe uma escala das delegacias que estão em greve, da Polícia Civil, dizendo que no CPI Norte, que é o nosso caso, os flagrantes devem ser feitos lá na cidade de Crateus, isso quando ela está de plantão. Já hoje é Itapajé, tem dia que é no Candidato, tem dia que é Sobral. Só o que o artigo 308 do Código de Processo Penal diz, ele diz que o flagrante não tendo autoridade competente, ele deve ser feito na delegacia mais próxima que tiver um delegado para a lavratura do procedimento, o artigo 308 do CPP. Só que esse indivíduo foi conduzido para Crateus 350, os próximos a gente vai levar para Fortaleza. Então, essa distância fez com que nós ficássemos praticamente sem assistência no município durante todo esse período. As outras viaturas, elas estão nos outros municípios e nós estamos vivendo um momento diferente, que é política. Nós estamos num momento de política, é uma demanda muito grande por assistência da viatura, denúncia de compra de votos, denúncia de cesta base, denúncia de segurança. E a gente praticamente ficou com todas as mãos atadas para dar uma assistência total ao município. No entanto, por volta de 4 horas da manhã, já a viatura retornando do Crateus, a gente soube notícia da fuga de quatro detentos. E um deles caiu da Tereza, de uma corda que ele ficou, e quebrou a mão e foi socorrido para Fortaleza e colocado mais um escolta. É mais um policial perdido para fazer a escolta do indivíduo que já estava preso. Mas a gente acredita que, a partir do dia 2, a gente possa voltar com pleno vapor para atender os crimes propriamente tidos, que são os crimes que, não advindo do crime eleitoral, mas os crimes que são o crime de porte-arma, lesão, tentativa de homicídio, homicídio, que acho que é o fim da corporação. E, no entanto, nesse momento, a gente está numa operação especial e essa operação especial faz com que a gente tenha um zelo aqui para manter o pleito eleitoral. Comandante, na realidade, a semana eleitoral, mudando um pouquinho de assunto, como é que está sendo feita a estrutura de segurança para esse momento específico? É um momento onde os Sândes estão eletrizados, todos os municípios, especialmente alguns aqui da região. É, nós estamos, a nossa área eleitoral é Pentecoste, Apunharé, General Sampaio e Tejo Suoca. Eu sou comandante de toda essa região. Agora, especificamente para o PEL, está vindo alguns oficiais que vão estar à frente dessas unidades. No caso da Apunharé, o Major Brasil, Apunharé de Major Brasil, General Sampaio é o Tenente Messias, eu acredito que o Tejo Suoca deve ser o Major Eduardo. Então, esse pessoal está a foro escalado pelo Comando Geral, deve estar chegando hoje, alguém já chegou hoje, já aqui no Pentecoste, que vai estar compondo essa equipe que vai fazer o reforço da operação eleição até o dia 2. e nós já fomos em alguns municípios, estive também com o doutor Lucídio, no domingo ali no Apunharé, nós fomos em razão de terem, cada presidente de coladação, ter contratado uma empresa de segurança com mais de 25 seguranças e estavam se degladiando no município e foi necessária a intervenção da Polícia Militar e do Ministério Público Eleitoral. Onde nós estivemos lá domingo e tudo foi resolvido, de forma que a empresa de segurança não está mais prestando esse tipo de serviço lá de acompanhar a candidata e está fiscalizando o voto. A responsabilidade de fiscalização de voto e o fiscal é só para o dia, o fiscal só para o dia da eleição, do partido, e a fiscalização de voto, o eleitor é quem vai fazer essa fiscalização, ninguém pode contratar a segurança para estar intimidando a ação do eleitor, tanto o Ministério Público Eleitoral daqui como o de Itapajé tomaram a mesma providência contra isso. Se continuasse essa contratação de segurança, iriam pedir a prisão temporária dos seguranças que estivessem prestando serviço. E eu acredito que isso resultou numa tranquilidade, o pessoal já não está tão aterrorizado assim, já não recebe tantas ligações, e isso fez com que a gente mantém o seu pleito tranquilo. Ok, Major, isso é muito importante porque realmente são situações que às vezes preocupam bastante se a festa da democracia, então numa festa não precisa de tanta segurança assim, até porque é uma das coisas mais doidas que eu já vi, essa questão de segurança de um lado, de segurança do outro. Mas, de qualquer forma, o trabalho de vocês está sendo excelente, esperamos que no final seja contabilizado sucesso e não nenhum tipo de contratempo. A gente tem uma eleição, uma eleição totalmente diferente, uma eleição de 45 dias, eu digo que é uma eleição de meia partida de futebol, um tempo só, e isso faz com que as pessoas vão se readequando a essa nova modalidade. e essa modalidade de trazer segurança, de fazer medo às pessoas, aquele tempo todinho que ele demorava três meses, hoje é totalmente diferente. A gente precisa também ser muito rápido, como é um jogo de 45 minutos, todas as decisões precisam ser tomadas rápido. Então, no domingo, o próprio domingo, eu faleci com o doutor Lucídio, a gente veio, eu vim no sábado, ele veio domingo pela manhã, todo mundo saiu dos afazeres e viemos para uma reunião com aquelas coligações ali no Apunha, e tudo ficou resolvido, e em seguida nós apreendemos um carro pelo artigo 233 que estava com seguranças lá no General Sampaio, na mesma modalidade de uma empresa de segurança de Fortaleza, mas foram orientados, também foram embora, eu vi que a modalidade não dava mais certo para estabelecer esse tipo de política nessa modalidade de 45 minutos. Eu acredito, Zé, que a gente vai ter um play tranquilo, pelo que vem desencandeando, pelo dia a dia das políticas, dos comícios, a gente vem acompanhando, e eu acredito que com a presença da Polícia Militar, com a competência da Justiça, do Ministério Público, a gente vai conseguir, no dia 2, estar, depois das 18 horas, todo mundo tranquilo, já decidido quem ganhou e pronto. Major, muito obrigado ao senhor pela participação, como sempre, explicando de forma pedagógica até o que está acontecendo, quer mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. Qualquer denúncia de distribuição de qualquer coisa, cesta básica, grande dinheiro, carro que vai conduzindo dinheiro, dá uma ligada no meu telefone, manda mensagem pelo zap, é o 9193-2090, se manda, filma, ou então tira uma foto, manda mensagem pelo zap, daqui eu já remeto, já mando uma viatura, e o nosso interesse é que essa modalidade não existe dentro do nosso município. Ok, Zé D'Alegnas, aqui da Quarta Companhia, para o blog Notícias de Ptk.